Bom, a pergunta que eu quero fazer agora, que nós estamos construindo um processo de criar valor a cada contato que nós fazemos, por que alguém deveria se reunir com você para você conversar sobre o seu software com eles? Uma questão que não pode ficar esquecida aqui, que é o comparativo que eu tenho feito desde o início com um médico, com a relação que eu estou fazendo sempre com o vendedor e com o médico. A gente já sabe que para você ser atendido, para as pessoas quererem conversar com você, você não pode deixar de ser interessante para essas pessoas. E você não vê os médicos, na verdade, fazendo propagandas de quais remédios, perguntando qual remédio você usa para oferecer os remédios dele. A não ser que você esteja já no processo de diagnóstico e ele vai perguntar quais são os remédios que você usa. Mas antes de você chegar no consultório dele, é muito provável que você não veja nenhuma propaganda, nenhuma forma, em nenhum momento, os médicos fazendo propaganda do serviço deles, a não ser que o CRM permita, até onde o CRM permita fazer de propaganda. Então, é muito importante. Por quê? Porque o paciente tem que confiar no médico. E é isso que você, como vendedor, tem que fazer com que o seu prospect, o seu público-alvo, as pessoas das quais você conversa no seu dia a dia, que a gente está conversando aqui, elas se interessam por você. Você tem que, na verdade, você precisa ser indiscutivelmente interessante para você ser recebido por alguém que você não conhece, ou que também não conhece você. Para construir valor nos contatos e ter um networking sólido, você precisa subir de nível. O que é subir de nível? Você é reflexo do meio que te cerca. Lembra daquele networking que nós construímos, que você é cercado por familiares, amigos e primos de familiares, colegas mais próximos, e cada círculo desse forma uma série de círculos ao seu redor, e ao redor de cada uma das pessoas da qual você conhece, que aí a gente entende como um networking. Então, o que eu quero dizer com você é reflexo do meio que te cerca? Você é cercado por pessoas interessantes, logo, você também é interessante. Então, mantenha uma boa conexão com algumas poucas pessoas que cercam você, que são aquelas pessoas que não são só interessantes para você, mas são interessantes para as outras pessoas que o cercam, ou que cercam você. Você sobe de nível, ou seja, ao invés de... Eu vou citar um exemplo comum aqui. Você está começando a trabalhar agora na área comercial ou numa empresa de software, e você faz amizade logo com aquelas pessoas que não são muito bem vistas, não são muito bem avaliadas dentro da empresa. Mas como é que você vai ser, então, encarado ou avaliado dentro da empresa também? Então, escolha quem são as suas pessoas de contato no mercado. Quem são os empresários que você tem acesso, ou quem são os principais nomes da carteira de clientes da empresa para a qual você trabalha, que você pode se aproximar? Ou quem são essas pessoas que você mapeou? São algumas pessoas chaves que você vai mapear na sua região, na sua cidade, que fazem parte de um grupo ou de discussão, de uma roda de negócios, ou de alguns eventos que são palestrantes, que são professores da faculdade que você trabalha, e que você quer uma amizade, que você quer se aproximar dessas pessoas. Claro que não pode forçar a amizade, né? O que eu estou colocando aqui é que você tem que dar, assim como você dá atenção para os seus familiares que você mais ama, você vai fazer exatamente com essas pessoas. Você vai mapear quem são essas pessoas, e você vai dar mais atenção para essas pessoas. Então, se você não dá parabéns no aniversário, ou se você simplesmente pega, por exemplo, lá no Facebook, ou até no LinkedIn, e sai dando aquela mensagem automática de parabéns para todo mundo, para essas pessoas que você mapeou, você não pode fazer isso. Você tem que, no dia do aniversário, ligar ou mandar uma carta, um cartão de aniversário para essas pessoas. Você tem que subir de nível. Você tem que fazer com que essas pessoas sejam aquelas pessoas que você ama, que fazem parte da sua família, que você realmente dá atenção e realmente dá tovo, né? Se esforça para fazer com que essas pessoas gostem de você. Ao elevar de nível o seu próprio negócio, a sua avaliação, ele vai chegar nesse patamar que você quer. Então, eu tenho certeza que você já entendeu o que eu estou colocando aqui, porque é o seguinte, não são todas as pessoas que aparentemente cercam você, é que vão dar a reciprocidade disso que você está fazendo para elas. Mas algumas pessoas-chave você tem que avaliar, e você tem que decidir quem são essas pessoas que você está dando atenção, você está realmente dando retorno e querendo se aproximar delas, estão realmente respondendo. Quando você encontra e você consegue avaliar que essas pessoas estão respondendo, estão sendo recíprocas ao esforço que você está dando para elas, você tem que aumentar e enaltecer isso, né? Como é que você pode, agora, se aproximar dessas pessoas, ou como é que você pode conhecer pessoas interessantes na sua região de atuação, e que vão ajudar você a fazer bons negócios? Você tem que entregar algo de valor para as pessoas para as quais você quer conversar, que são essas pessoas-chave que você definiu no seu contato. E o que é algo de valor, né? Eu vou até fazer um comparativo aqui. Quando nós temos um produto que é um produto tangível, qual é o valor que esses produtos, essas empresas entregam para as pessoas que consomem esses produtos que são tangíveis? Então, elas conseguem algum reconhecimento da sociedade por usar uma marca importante, elas conseguem participar de uma comunidade de alto nível, né? Elas conseguem, além do reconhecimento da aprovação da sociedade, elas conseguem participar de uma comunidade prática, né? Elas têm o prazer de consumir, né? Ou consumir, por exemplo, seja uma água ou um refrigerante ou qualquer tipo de produto, você sente prazer e uma satisfação pessoal ou uma realização pessoal em ter aquele produto, ou comprar ou ter aquele benefício daquele produto. Então, quando a gente tem isso no produto tangível, é mais fácil de a gente entender. Agora, o que é software? Software é intangível. Só que software é informação. As pessoas, elas dão valor para o software que é a informação que o software entrega. É a possibilidade que eles têm de fazer a gestão com informações concretas, informações importantes. Então, a pessoa que dá valor para um software, ela consome informação. Então, não tem outra forma de você construir valor se não entregar informação para o mercado que você prospecta. Então, uma das coisas que eu fiz, inclusive, em 2016, para me lançar no mercado como uma referência em termos de venda de software, foi entregar um mapa de... Eu fiz uma pesquisa em 2016, que eu até quero repetir, eu quero ver se eu consigo repetir essa pesquisa mais vezes, porque eu fiz uma pesquisa de avaliação salarial na área comercial de empresas de software. E teve mais de 2 mil e poucas respostas a essa pesquisa. E essa pesquisa foi a principal ferramenta, a principal canal que me lançou no mercado como sendo uma referência. Porque não só eu fiz a pesquisa, e essa pesquisa foi compartilhada com as pessoas que fazem parte, que têm interesse nessa pergunta, nesse dado, nessa informação que eu fiz com a pesquisa, mas como também pessoas do Brasil inteiro participaram do dia em que eu abri os dados, para compartilhar os dados, as informações dessa pesquisa. Então, software é informação. Você vai trabalhar e você vai conseguir criar valor e despertar valor se você compartilhar informação. Como é que você pode fazer isso? Como é que você vai agregar? É algo que ajude o seu cliente a trabalhar ou a realizar o seu trabalho de uma forma mais fácil. Então, são várias questões. Então, dependendo de quem é o seu público-alvo, se for contabilidade, por exemplo, eles querem... Os contadores gostam de estar sempre de olho na lei, na nova legislação, no SPED, enfim. Tudo que acontece no mercado, que vai ajudar o seu software, o seu prospect, no caso, a ter um resultado mais apropriado do próprio dia-a-dia dele. Então, são informações importantes. Que eu faço até um ponto aqui, com aquele módulo 2, onde nós vimos lá como criar alertas. Então, eu pedi até para você criar um cenário, por exemplo, do que o seu prospect gosta de ler, do que o seu cliente gosta de ler, do seu dia-a-dia, que vai ajudar ele a performar melhor. Então, é isso. É dessa forma com que você constrói valor. Agora, nós estamos focando as pessoas que você está montando um network. Você vai construir informações, você vai mapear informações, e automaticamente você pode investigar com essas pessoas, a cada vez que você conversa com elas, sobre o nível de leituras que ela... o que ela lê, qual é o blog que ela lê, que time ela torce, que tipo de... enfim, qual é o hobby dela. Tudo que acontece nesse nível, você pode começar a compartilhar com elas. Um dia eu estava num avião, aí eu vi uma propaganda lá de um software, na verdade, que é concorrente de um cliente meu. Eu tirei a foto e mandei pelo WhatsApp. Então, ele viu que, na verdade, o que eu mandei? Eu mandei o WhatsApp, poxa, Ricardo, olha só o que eu acabei de ver aqui na revista da Gol. Aí eu tirei a foto e mandei para ele. Eu estou construindo o valor. E ele falou, não, justamente, eu conheci esses caras, tá, não sei o que, também peguei o avião e conheci esses caras na mesma revista, poxa, obrigado, tá, não sei o que. Então, ele anotou, inclusive, na agenda, porque ele tinha esquecido, ele não tirou a foto e ele, depois do voo dele, ele esqueceu qual era o nome da empresa e eu mandei a foto para ele e ele sabia de novo qual que era a empresa. Então, avalie, veja que, dessa forma, né, você criar esse hábito, né, e ter essa disciplina de sempre buscar o que as pessoas gostam, realmente, de conversar e gostam de fazer e você criar essa disciplina e a rotina, automaticamente, de sempre que descobrir alguma coisa, compartilhar com essas pessoas, você vai subir de nível, você vai construir valor, tá? Então, é muito importante você fazer isso. E você também pode fazer isso com seus prósperes, aquelas pessoas que você quer conversar, que você marcou uma reunião, você pode fazer algumas investigações para, durante a reunião ou até mesmo na abertura da reunião, você compartilhar, porque, dessa forma, você agrega valor a todo o seu processo. Durante e após a reunião, inclua algo que seja adicional ao mercado. Então, durante uma reunião da apresentação do seu software, você pode dizer, olha, eu estudei sobre o negócio de vocês, eu achei uma pesquisa aqui sobre o agronegócio, sobre a empresa X, sobre o setor tal, e eu não sei se vocês têm essas informações, mas 74% dessas pesquisas, desse mercado está crescendo, e aí você abre, cria aquele contexto e fala sobre uma pesquisa relevante, e aí você imprimiu, pode entregar, ou você manda através do e-mail de confirmação, que nós vamos ver, uma ação importante, que é confirmar a visita, a reunião que vai acontecer, você manda, olha, eu estou mandando um e-mail aqui só para confirmar a reunião, e mais um dado interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ou você pode mandar um documento informativo do segmento, uma ação que você fez, um case de cliente, informando que aquele case acabou de ser trabalhado na sua empresa, você pode mandar um checklist para ele fazer uma avaliação antes da reunião, para saber se tudo que está no checklist eles vão levar para a reunião, para você saber, garantir, inclusive, que a reunião vai ter o maior proveito possível, você pode falar sobre um livro, que fala sobre uma questão X, e aí você pode oferecer uma auditoria, fazer uma auditoria grátis antes da reunião, e aí nós vamos falar o que é essa auditoria, que é uma reunião de levantamento, que são os dois tipos de reuniões que nós vamos ver nesse módulo, então nós vamos finalizar com essas duas aulas. Então, enfim, você pode construir e agregar valor fazendo essas ações simples. E é muito importante nas apresentações que você vai fazer, você não fazer a apresentação sem envolver todas as pessoas que fazem parte do seu processo de venda. Então é muito importante, por exemplo, se você conseguiu acesso ao decisor e você marcou uma reunião com esse decisor, mas é muito importante, é importante você pedir para esse decisor chamar para a reunião, para assistir junto com ele uma outra pessoa que ele confia. Você tem que pedir para envolver. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que você vai incluir no seu processo de prospecção. Quando a gente faz um processo de prospecção e faz reuniões apenas com uma pessoa, você perde a chance de avaliar, fazer uma avaliação da oportunidade quase que 360 graus. então quando você envolve outras pessoas é mais, você consegue na verdade fazer uma avaliação mais apropriada. Um dia conversa com um, daqui a pouco conversa com outro, faz um levantamento com um, faz outras perguntas para o outro, depois junta isso tudo e você consegue fazer uma boa gestão. É sempre importante você convidar mais pessoas e aí avaliar se essas pessoas são os influenciadores e como fazer desses influenciadores o seu patrocinador, que é aquela pessoa que vai vender você lá dentro da empresa mesmo você não estando lá. E aí